Felicidade é ter Cristo ao meu lado, e por Ele ser guardado, ter o meu nome escrito no Céu. Meu nome está escrito nas mãos de meu Jesus, quando morreu ali na cruz, e assim tão feliz sou eu. Felicidade é possuir o meu Jesus, e todos os dias levar a cruz. Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus. E sempre andar na sua luz, é o dia que Ele voltar. Felicidade é morar numa cidade, onde tem paz de verdade. Felicidade é Jesus, quem mora lá. Eu sou feliz, e em Jesus eu tenho amor. Por Ele já sou salvo, Ele pode me guardar. Felicidade é possuir o meu Jesus. E todos os dias andar na luz, é o dia que Ele voltar. Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus. E sempre andar na sua luz, é o dia que Ele voltar. Felicidade é ser lavado no sangue de Deus. Felicidade é ser lavado no sangue de Deus. Felicidade é possuir o meu Jesus. E todos os dias levar a cruz É o dia que Ele voltar Felicidade é Ser travado no sangue de Jesus E sempre andar na sua luz É o dia que Ele voltar É o dia que Ele voltar